Também nesta noite de segunda-feira, outra ocorrência de trânsito foi registrada em Pato Branco, este na área central da cidade, por volta das 19h, entre as ruas Tocantins e Jaciretã. A colisão foi entre uma moto e um carro. Na queda, a motociclista sofreu alguns ferimentos. Ela foi encaminhada pelo SEAT do Corpo de Bombeiros para unidade de pronto atendimento com ferimentos leves. No carro, nenhuma pessoa ficou ferida.